Música Dois jovens empresários de Guimarães viram na antiga pousada a oportunidade de realizar uma vontade antiga. Do sonho à realidade, o centro histórico da cidade de Berço viu nascer o Hotel da Oliveira, um espaço que se distingue pela identidade cultural e que desperta a atenção de quem passa. Era uma casa um pouco já antiquada, teve o seu tempo, atualmente é uma unidade completamente renovada, arejada, tem um bom ambiente e os órgãos têm gostado bastante. O que eles lhe dizem? Gostou imenso deste balcão com os livros, é uma das coisas que apercei imenso, não só eles como qualquer pessoa que passa ali fora e que até para para tirar fotografias. E pronto, tem gostado muito do hotel em si. Um balcão decorado com livros e mais cerca de 5 mil exemplares, espalhados por uma biblioteca que se diz anónima. Nós chamamos de biblioteca anónima, todos os livros estão voltados com a capa ao contrário, são cerca de 5, 6 mil livros que temos cá, aqui na parte da biblioteca e depois na continuação para o balcão da recepção, sendo que os da recepção não são possíveis de serem utilizados. A ideia passa, lógico, claramente por ter um aspecto decorativo numa primeira fase, mas depois por, de certa forma, tentarmos surpreender o hóspede que nunca sabe o livro que vai tirar. E por aqui as surpresas surgem em cada recanto. Todos os quartos têm o nome de uma personalidade ou evento festivo da cidade de Berço e todos estão também decorados com uma obra de arte criada por alunos guimaranenses. Dom Afonso Henriques, Capital Europeia da Cultura e Gualterianas são alguns dos temas. Em cada espaço há um roteiro relacionado que convida a visitar alguns dos pontos turísticos de Guimarães. Nós temos um iPad em cada quarto que disponibilizamos para o turista levar consigo nesse roteiro. para se poder orientar, para ter mais informações e, por outro lado, poder tirar fotografias ao roteiro, com o compromisso de oferecer ao hotel uma das fotografias, para, dessa forma, criarmos um bem com uma galeria virtual no nosso site. A primeira ideia que tivemos foi contratar um designer de interiores. Já há muito que queríamos trabalhar com o Paulo Lobo e foi ele que contratamos. E depois a ideia do hotel cultural surgiu nas primeiras conversas que tivemos com ele sobre o conceito que queríamos para aqui. Surgiu um bocado na continuidade da Capital Europeia da Cultura. Aproveitar também o ano que foi para Guimarães e dar continuidade a esse tema. A cultura respira-se em cada canto e os corredores não são exceção. Quatro telas fazem uma ligação livre e original aos bordados de Guimarães. Dez mulheres sem experiência foram convidadas a bordar de uma forma intuitiva um poema. São quatro telas que estão divididas pelos dois corredores. E o objetivo é que o hóspede, quando estiver alojado aqui no hotel, passe pelo primeiro corredor e consiga ler a primeira parte do poema. E depois tenha que visitar o hotel todo para conhecer o poema todo. Então tem que subir ao segundo piso e ler o poema até o fim. Então o poema diz, antes que se separem os nossos corações, é um das oliveiras dar cachos e limões. É um poema que já é utilizado há muitos anos pelas verdadeiras nos bordados de Guimarães. Tem a ver com amor e está aliado também à Oliveira e aqui à Praça da Oliveira. A ideia é que os hóspedes toquem e sintam a obra e que durante a estadia sintam também Guimarães. A missão parece estar garantida no hotel situado num centro histórico que é património mundial, tendo de um lado a Praça da Oliveira e do outro aquela que foi a primeira rua de Portugal.